Fala aí galera, mais um vídeo aí pelo canal, mais um vídeo de Dream League Soccer, modo carreira com a equipe do Londres FC. E no último episódio tivemos aí o Ronald Araújo oferecido na janela de transferências. Rapaziada, perguntei pra vocês se vocês queriam que eu contratasse ele, porém, tive que jogar aí o torneio e com isso acabou saindo ele aqui da janela de transferências, mas consegui bastante moedas pra tá fazendo contratações nesse episódio. Estou aí com 4.301 moedas e ainda ganhei também um agente lendário no torneio que eu joguei na live de ontem, diante de ontem no caso. Bom, então vamos lá pro jogo aqui contra a equipe do Southampton, valido aí pela segunda divisão, décima segunda rodada. A equipe do Southampton está bem na tabela, está na quarta colocação, 19 pontos, 11 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 20 gols marcados, 14 sofridos. Na artilharia aqui da competição temos o Haaland, o Morato e o Arrascaeta, olha a sequência ali do trio, hein? E o Anthony, ele começou muito bem, né? Mas ele parou de fazer gols quando eu coloquei o Haaland de titular junto com ele ali no ataque. Bom, vamos pro jogo então, mas antes eu vou ter que recuperar aqui meu time que ficou todo mundo cansado, mano. Inclusive eu acho que eu vou poupar até alguns jogadores aqui só pra não pagar as moedas porque, cara, tá muito caro, mano. 22 moedas aqui pra recuperar 100%, então eu vou colocar o time misto aqui. Coloco o Martins pra cá, 110 moedas que eu tive que gastar agora pra poder recuperar aqui os meus jogadores. 110 não, aqui ó, tem mais um aqui ó, que isso, 132 moedas. Bom, mas então vamos lá pro jogo, jogo contra a equipe do Southampton. Então tá aí a equipe do Southampton vindo aí no seu 4, 2, 3, 1. E autoriza o árbitro, bola rolando, tá valendo. Tá nevando aí no campo, nevando em Londres. Lá vem o levantamento ali pro Arrascaeta. Olha o Arrasca, recupera a bola. Arrascaeta, vai conduzindo a bola, lá vai o chute nas mãos do goleiro. Com o Arrascaeta, lá vem o levantamento lindo, a bola é pro Haaland. Haaland, recebeu Haaland pra fazer, bateu na trave. A bola expôs no Pulgar. Pulgar, já fez o passe. É pro Haaland de novo. Recebeu Haaland, invadiu o área pra fazer, bateu. Gol do Londres! Erwin Haaland, abre o placar pra equipe do Londres FC. Cobrança da falta. Lá vem o levantamento, Soares escorou de cabeça. É pro Haaland receber, invadiu o área, lá vai o tapa de cobertura. Espalma o goleiro aí, escanteio. Escanteio que for aparecer a equipe do Londres. Salvou o goleiro. Pulgar para a cobrança do escanteio. Autorizado. Lá vem o passe pro Robertson. Tocou pra trás, no screen, a screen, ajeitou pro Montiel. Clareou o Montiel, a falta nele. Foi tentar a finalização ali o Montiel. O cara chegou por trás. Chegou rasgando. É falta perigosíssima que favoriza a equipe do Londres. Arrascaeta vai para a cobrança da pauta. Autorizado. Partiu o Arrascaeta pra bola. Gol do Londres. Um gol de gênio. Jordan de Arrascaeta. Peito botou no chão, já fez o passe pro Haaland. Haaland tocou na frente e linda a bola pro Suárez. Recebeu. Suárez pra fazer, bateu. Gol do Londres. Luiz Ito Soares. Amplia o placar da equipe do Londres FC. Vou pro Haaland. Olha o Haaland. Já fez o passe pro Suárez. Recebe ali o Suárez. É falta nele. Tá mais um jogador amarelado ali da equipe do Southampton. Arrascaeta pra cobrança da pauta. Tá de muito longe. Será que ele vai tentar dali? Vai tentar, hein? Arrascaeta pra bola. Nas mãos do goleiro Bazzuno. Suárez. Recupera a bola ali o Suárez. Ficou na frente com o Arrascaeta. Levantou essa bola. É pro Haaland. Matou no peito. Lá vai o chute. Gol do Londres. Londres. É dele de novo. Erling Haaland. Peron. Tenta ali a roubada de bola. Vai terminar o jogo. Quatro para a equipe do Londres. Zero para a equipe do Southampton. Para a bola ali o Reguilhão. Na primeira. Na segunda. Já fez o passe pro Suárez. Mas tocou muito mal. Fui o Zapita. Fim de jogo. Goleada da equipe do Londres FC. Bom, com isso vamos orar. Organizar o time agora. Colocar aqui o time titular para campo. Nossa. Nem recuperou tudo, hein. Nem recuperou tudo aqui os jogadores. Eu vou ter que gastar moeda. Não vai ter jeito, né. Não vai ter jeito. Bom, o Anthony já está de volta, né. Ele estava lesionado por dois jogos. Então, já vamos colocar o Anthony para cá. Trazer aqui o Marreis para cá. Mas quem aqui? O Alisson. Vem para cá. O Alisson é goleiro. Não vou nem recuperar ele. Deixa eu ver. Mas quem que eu estou... O Andréas vem para cá. Não, posso só estou com o Eric Pulgar para cá, né. Bom que eu poupo moedas. Agora, o Robertson é aqui mesmo. Tudo certo. Então, só recuperar aqui o Marreis. Recuperar aqui o Arrasca também para jogar inteiro, né. Então, vamos aí para o jogo. O jogo contra o Arsenal. Copa Desafio Global. A equipe do Arsenal está bem aí na Copa Desafio Global. Meteu 5x0 na Salernitânia. Então, vamos lá para o jogo. A equipe do Arsenal que está escalada com Zinchenko, Gabriel, Saliba, White, Hans Dale, Furtay, Xhaka, Odegaard, Saka, Jesus e Martinelli. A equipe inteira aí do Arsenal. Não contratou ninguém e não vendeu ninguém, né. Então, vamos aí para a partida. Então, está aí a equipe do Arsenal vindo aí no seu 4. 1, 2, 3. E autoriza o árbitro. Bola rolando. Está valendo. A Rascaeta já fez o passe ali para o screen. Tocou na frente com o Romero. Já fez o toque ali para o Robertson. Levantou essa bola na frente e é com o Anthony. Tira o zagueiro. Xhaka. Tocou na frente. É com o Gabriel Martinelli. Recebeu o Martinelli. Lá vem o passe para o Gabriel Jesus. Levantou essa bola. Tira dali o Robertson. É escanteio. Escanteio que foi para essa equipe do Arsenal. Lá vem o levantamento. Tira de cabeça o Casemiro. Alta de cabeça. A Rascaeta. Recebe. Tocou na frente. É com o Haaland. Já fez o passe para o Anthony. Falta nele. Está amarelado ali o Saliba. A Rascaeta para a cobrança da falta. Autorizado. Lá vem o levantamento. Nas mãos do goleiro Hans Dale. Haaland está na marcação. Haaland. Virando ali quase que um zagueiro. Lá vem o levantamento para dentro da área. Bateu o Alisson. Alisson faz uma defesaça para salvar a equipe do Londres. Martinelli na cobrança do escanteio. Lá vem o levantamento. Olha o toque de cabeça. Romero. Tira daí, Romero. Casemiro. Tocou para o Eric. Vamos para o segundo tempo de zero para o Londres. Zero para o Arsenal. Enquanto o Londres não conseguiu. entrar no jogo. Falta ali do Eric Pulga. Já está amarelado. O jogo tem mais amarelo do que finalizações. Incrível. Lá vem o levantamento. Robertson tira a bola de cabeça. Odegaard. Olha o Marrês. Recupera a bola na primeira. Mas a bola fica ali com o Martinelli. Olha o levantamento. Mais uma falta. Que favorece a equipe do Arsenal. Odegaard. Vai jogar essa bola na área. Olha o passe. Tira dali o Arrascaeta. Olha a chance do gol. Para fazer. Tira. Penalty. Penalidade máxima. Que favorece a equipe do Arsenal. Saka vai para a cobrança do pênalti. Autorizado. Partiu. Saka para a bola. Bateu. Alisson. Alisson faz a defesa. Olha o contra-ataque. Olha o passe. É para o Antony. Na velocidade. É do jeito que ele gosta. É para fazer. Bateu. Defendeu o Hansdale. Incrível. É escanteio. O Garnet. A cobrança do escanteio. Olha o passe. É para o Robertson. Escorou de cabeça. Para o Spinner. A bola volta. Arrascaeta. Tentou um chute. Voltou para o Robertson. Bateu. Rolaço. Gol. Do Londres. Robertson. Abre o placar para a equipe do Londres FC. Levantamento para o Antony. Tira a zaga. Casimiro. Mahrez ali na marcação. Falta do Mahrez. Parou o ataque ali do Arsenal. E está expulso. Está expulso, Mahrez. Luba Instituições para campo. Entrada de Lucas Moura Estâncio. Nelson vai ali para a cobrança. Dá falta nas mãos do goleiro Alisson. É para fazer. Eric Pulga. Linha de fundo. Lá vem o levantamento. É para o Antony de cabeça. Rala de tira. A zaga de qualquer maneira. Olha o contra-ataque. Vamos para esse ataque. Casimiro comete a falta. Está amarelado ali o Casimiro. Gabriel ali para a cobrança da falta. Lá vem o levantamento. Romero tira a bola de cabeça. Haaland tocou para o Antony. Antony devolveu para o Haaland. Linda a bola, mas está cansada. É falta nele. É o jogo das faltas. Ninguém quer jogar. É o F sem campo. Estâncio para a cobrança da falta. Autorizado. Estâncio. Está bem o levantamento. Para o Haaland de cabeça. O Antony. Lá vai o chute. Opa. Opa. Escanteio. Escanteio que favorece a equipe do Londres. Ele pode ser o último lance do jogo. Lá vem o levantamento para a área. Screener. Nas mãos ali do Hansdale. Vai terminar o jogo. 1 para o Londres. 0 para a equipe do Arsenal. É o último ataque do jogo. Nelson. Recebeu. Vamos parar ele aí. Vamos parar. Vamos segurar. Está mais um expulso. Não acredito. O Romero está expulso. Mas tive que parar. Porque vai terminar já o jogo. Lá vem o levantamento para a área. É só atirar que acaba. Olha o toque de cabeça. Para fora. Saliba mandou a bola para fora. Nossa. Se essa bola entrasse. Eu ia ter que jogar a prorrogação com 2 a menos. Mas ainda bem que eu poupei o time. Caso fosse para a prorrogação. Os reservas no caso. Vai terminar o jogo. Fim de papo. 1 para a equipe do Londres. 0 para a equipe do Arsenal. Com direita. Um golaço aí do Robertson. Jogo difícil. Jogo complicado. A equipe do Londres não conseguiu fazer muita coisa nesse jogo. Foi praticamente dominada pela equipe do Arsenal. Mas conseguiu vencer aí num contra-ataque fatal. Bom, galera. E na janela de transferências. Olha quem nós temos aqui oferecido. Olha só a janela de transferências. Tem jogadores interessantes aqui. Tem o Christensen. Temos também o Firmino. O Valverde. Tem jogadores muito interessantes aqui. Eu vou fazer a contratação do Frederico Valverde, rapaziada. Mas vou deixar essa contratação para o próximo episódio. Já o Firmino ou o Christensen, né? Deixa aí nos comentários se eu devo contratar um desses dois. O Bernard ali é um lateral mediano. Mas eu já tenho ali o Reguilhão para reserva, né? E o Bernard só tem um de overall a mais ali do que o Reguilhão. E para a Emel e o Tillemans. Cara, eu já vou contratar o Valverde. Então nem compensa contratar o Tillemans ao mesmo tempo. Então deixa aí nos comentários. Christensen ou Firmino? Qual eu devo contratar? Ou se não devo contratar nenhum dos dois, né? E não dá para contratar os dois porque eu já vou contratar o Valverde. Provavelmente não vou ter dinheiro para contratar os dois. Bom, mas vamos usar aqui um agente raro. E ver quem a gente consegue contratar aqui neste episódio, rapaziada. Vamos ver se será que vem um jogador bom. Geralmente vem jogador ali de overall 71, 72. Esse overall aí que, sinceramente, não vale muito a pena, né? Mas vamos ver quem vem aqui. Vamos ver se a gente vai ter sorte. Quem será? Quem será o jogador? Veio aí o... Moça, mano! Agora foi uma contratação topíssima! Martim Terrier, rapaziada! Olha, as stats dele é muito boas. São muito boas as stats dele, rapaziada. Excelente contratação para a equipe do Londres FC. Subimos aí a nossa avaliação para 79,2. E temos também um olheiro aqui que eu ganhei no passe. Vou usar esse olheiro também. Quem será que vem no olheiro, rapaziada? Vamos ver, vamos ver. É, no olheiro eu não tive sorte. Mas tá bom, né? Já tive sorte no agente. Não vamos pedir demais também, não. Bom, mas então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, fui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí